A representante do Instituto Aplísia apresentou a restauração fluvial promovida pelo projeto Renaturalize no estado do Espírito Santo. Restauração fluvial refere-se a medidas ecológicas, físicas, espaciais e de gestão destinadas a restabelecer o estado natural e funcionamento do rio, com o objetivo de melhorar o quê? A qualidade da água do rio, do sedimento, da biodiversidade, da recriação, gestão de inundações e desenvolvimento da paisagem. A convidada explicou que a restauração de rios é cada vez mais comum na Europa. Eu dei um print screen do River Week, é um site que vocês podem consultar de restauração de rios europeu. Lá existem uns 800 cases de restauração de rios, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, Canadá, e cada um conta qual foi o custo da restauração, o objetivo da restauração, o que foi feito. E lá vocês vão encontrar o nosso projeto também, que é o único projeto do Brasil que está dentro desse site, que é o projeto Renaturalize. O professor Apolo Lisboa, da Universidade Federal de Minas Gerais, explicou que a crise hídrica que vivemos hoje é fruto de 30 anos de mau uso das águas. A conta apareceu agora. E você não vai resolver isso rapidamente, porque serão necessários anos e anos de chuva para repor o estoque que foi dilapidado, de forma irresponsável, provocando o que a gente chama hoje de novo fenômeno da seca. É a seca subterrânea. A seca subterrânea não é aquela seca que o Portinari pintava nos seus quadros, lá no Nordeste, porque não chovia. Essa seca atualmente não é porque está faltando chuva. Não é por causa de mudança climática apenas. Ele defendeu o desmatamento zero como única solução para a falta de água crônica. Esse projeto Brasil Celeiro do Mundo, que transformou o cerrado numa monocultura extensiva, desmatar o cerrado com todas as suas frutas e animais, permitiu irrigar o cerrado com poços profundos, tubulares e retirando água de alguns rios, de uma maneira descontrolada totalmente, e nós destruímos o cerrado e tiramos a água toda. Por isso que o Rio São Francisco está secando. Eu acho que foi produtivo e foi uma aula para nós. Muito obrigado a todos e a disponibilidade de ter se deslocado dos seus estados de origem para estar aqui conosco nesta manhã. Obrigado. Obrigado.